Música 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 Amém. Amém. This is one of the most gourgambriang andkn biosolubia, and one of the most fascinating flowers in Indian Rombra Do Us Not more. O que estão a fazer, é uma boa coisa, uma grande e mais simples, e um bar, acima é de forma, é uma boa coisa, e um bom de todos os que estão fazendo. Um bom de todos os que estão fazendo, o melhor do que estão fazendo, é uma boa coisa. Um bom de todos os que estão acontecendo, é muito bom. É muito bom. É muito bom, para você ser um bom de todos os que estão, Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 O que é que nós somos? É que nós somos muito importantes como nós somos. Então, nós estamos nos sentindo hoje, que nós somos a nossa geração. Todos nós sabemos que não, é que nós somos, é que nós somos, é que nós somos, é que nós somos. Então, tudo está acontecendo agora. Tudo está acontecendo. Todos os mahal-dikajos têm sido dê-se. Eu tenho uma coisa que eu tenho que falar. Eu acho que isso não é responsabilidade de mim, mas nós somos todos os responsáveis. As a citizen, eu comecei a minha mãe de uma família de uma mãe de uma família. Então, eu sempre aprendi uma coisa que eu tinha ouvido quando eu tinha ouvido, que se você está fazendo plovendo, você não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum diabetes. Então, a mãe sempre diz que se você mantém, se você mantém, você não vai ter nenhum problema, você não vai ter nenhum problema. Então, eu acho que nós somos com eles, nós temos mais necessidade, e isso é a responsabilidade de todos. E eu realmente quero agradecer a BMCA, porque, sim, como o Papa disse e o Miki Sir disse, eles fizeram um trabalho tremendo, quando o ciclone, as floods, eu acho que isso é incrível. Nós sempre precisamos criticar as a cidadãs, mas há muitas coisas que eles estão fazendo, e nós não vamos conseguir seguir, e que nós não vamos conseguir manter um problema, se eles não sejam esses caras. É incrível, e eu só quero agradecer a vocês. Eu sou de Prabha Devi, eu sei que eu sou muito mais e que a gente tem, eu sei que eu estou muito perto do nosso seapaste, eu sei que há tanta flúdia, e muita coisa que tem, tanto que o problema de Prabha Devi, eles podem saber disso, mas a BMCA está tão ativa, como ele está mostrando, como ele tem seu jojo, ele fica muito difícil para nós. Você sabe que o NGO like Make Earth Green, Anusha? Então vem o NGO like Make Earth Green Foundation. E eu quero agradecer Anusha, Siddhant, Nandini por fazer um trabalho tão maravilhoso. Você sabe que isso é muito pequeno. Isso é um seed que eles estão sando em todo mundo. Isso é um seed que vem em sua mente, dizendo que sim, isso é tudo que nós temos que fazer juntos. Por que apenas um, por que apenas dois? Vamos nos ajudar, vamos nos ajudar, vamos nos ajudar, vamos nos ajudar. Porque nós somos eles. Nós não somos tão necessários que nós somos necessários. Então, muito obrigado Anusha, e obrigado Make Earth Green Foundation por ter uma iniciativa tão maravilhosa. Eles são maravilhosos. Obrigado, Anusha. Obrigado, Anusha. Olin? Anusha, o que foi a sua reação, o que o BMC, o local councilor, que o IEF? O que foi a sua reação? It came like a surpresa. E a minha Fundação, Orparigree Foundation, está fazendo muito trabalho no ambiente, educação, empoderamento das mulheres e mulheres. e quando esse objetivo foi dado para mim, eu senti que era uma honra e eu agradeço a Suda Madem. Suda, ela é uma responsável conselha e ela realmente toma cuidado do Ward 67. Moite sir, ele sempre está aqui conosco, ele sempre está aqui conosco, e eu gostaria de dizer apenas uma coisa, minha BMC está fazendo um ótimo trabalho, vocês precisam de mais paciência, o trabalho é tremendo, eles também precisam de armas, se você tem armas, come and share one arm with my BMC, thank you. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso?